Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach Marrone. Gente, hoje eu quero responder uma pergunta que ficou pendente lá do nosso quadro Semana, o amor está no ar. E eu acho que é uma pergunta bem interessante porque tem a ver com muita coisa, não só a parte de relacionamentos e também de profissão, que eu acho que é bem interessante e pode ajudar muita gente. A pergunta que eu preciso responder, na verdade, deixa eu pegar ela no formato certo aqui pra nós, é possível se apaixonar de novo? A pergunta correta é se apaixonar de novo por alguém, ou seja, se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa. Mas essa pergunta poderia ser, é possível me apaixonar novamente pelo meu trabalho? É possível me apaixonar novamente por alguma coisa? Então, assim, a primeira coisa quando eu vou explicar algo, tá? Pra que eu não seja tão errôneo, eu começo definindo o que é este algo. Senão eu posso estar falando de paixão e você de amor. Eu posso estar falando de paixão e você falando, sei lá, de desejo. Então, assim, definição de paixão pra gente, tá? A paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo. Vou repetir. Paixão é um sentimento humano intenso, ou seja, um sentimento que nós temos, profundo, forte, marcado pelo grande interesse e atração. Essa palavra aqui define o que nós vamos falar a partir de agora. Depois diz aqui que a pessoa apaixonada tende a demonstrar um excesso de admiração. Então, vamos lá. Eu preciso da palavra admiração e da palavra interesse. Vamos ver quando você já se apaixonou por alguém. Você foi apaixonado pelo seu marido, você foi apaixonado pela sua esposa e hoje não ama. E hoje não está mais apaixonado. Eu vou falar ama. Não está mais apaixonado. Paixão e amor são coisas muito diferentes, tá? Então, eu não estou mais apaixonado pela minha esposa, eu não estou mais apaixonado pelo meu marido. Como resolver isso? Então, nós entendemos que paixão tem a ver com duas coisas. Admiração, ou seja, eu preciso sentir admiração pelo outro e tem a ver com interesse. Eu sei quando eu não estou apaixonado. Se você, ah, eu não sei se eu estou... Você não está. Quando você diz assim, cara, será que eu estou apaixonado? Você está. Paixão é uma coisa que tu sabe quando está acontecendo. É igual dor de cabeça, tá? Mas a paixão é boa. O que eu tenho que entender agora? Ok, eu amei uma pessoa. Eu amei não. Eu apaixonei por uma pessoa, vivo com ela há 30 anos, mas cadê? O negócio complicou. Então, vamos lá. A palavra chave para paixão é a admiração. Vamos pensar uma mulher por um homem, tá? Ah, eu não sou apaixonado pelo meu marido. Então, beleza. Vamos pensar fora teu marido. Esquece teu marido. O que teria que ter um homem para você se apaixonar hoje? Vamos pensar lá. Sei lá. Ele tem que ser um cara maduro, ele tem que ser forte, ele tem que ter atitude, ele tem que, sei lá, ter um desejo por mim, ele tem que... querer, ele tem que ter uma pegada legal à cama, não sei. Faça a sua listinha. O que um homem precisa ter para que eu possa vir a me apaixonar por ele? Faz a tua lista. Essas características de... Você precisa ter uma outra pessoa? Porque você precisa admirar? Eu só tenho paixão por aquilo que eu admiro. Entende? Então, eu só tenho paixão quando eu admiro. Ah, eu sou apaixonado por guitarra, porque eu admiro. Sou apaixonado por musculação, porque eu admiro. Talvez, em um momento, aquilo passe a não ter sentido para mim. Então, ou vai virar amor, e aí eu faço realmente pelo bem que me traz, pelo bem que eu faço com aquilo, ou eu paro de fazer, porque a paixão foi embora. Então, entenda isso. Paixão tem a ver com excesso de admiração. Primeira pergunta, na verdade, então sempre vai ser o quê? Eu tenho admiração por isso que eu quero voltar a me apaixonar? Não sei. Provavelmente não, se você fez essa pergunta. Então, pense. O que essa pessoa deveria ter? Um exemplo ao contrário, então. Eu sou um homem e quero voltar a me apaixonar pela minha esposa. Estou casado com ela há 30 anos e eu não sou mais apaixonado por ela. Beleza. O que uma mulher deveria ter para que eu me apaixonasse por ela? Ah, tem que ser uma mulher decidida, uma mulher forte emocionalmente, uma mulher bonita, uma mulher que eu deseje, uma mulher que gosta de estar comigo, uma mulher bem realizada, blá, blá, blá. Isso eu tenho que colocar na minha, na parceira que está comigo. No caso, você teria que colocar no seu parceiro. Agora vem o quê? Se vocês dois sabem que o negócio não está dando certo, cara, vamos separar? Não, eu não quero separar, pelo amor de Deus, vamos tentar de novo. Então, assim, quando eu te conheci, tu tinha isso, 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 isso e isso, beleza? E eu acho que a gente perdeu isso durante o caminho. Vamos tentar recuperar isso? Tu tenta recuperar isso e eu tento recuperar isso. E, obviamente, é uma coisa de mão dupla, não tem como... Até porque, se você falar o que o outro tem que fazer e ele fizer, não vai gerar admiração. Na verdade, vai gerar menos admiração, porque mostra que o outro é mandado. Se tem uma coisa que gera paixão, é essa questão de incontrolável. Muitas coisas que são incontroláveis geram paixão. A gente vê isso o tempo todo. O ódio virando paixão é super comum, tá? Então, como posso voltar a ter paixão pela pessoa que eu tinha paixão antes, que eu era apaixonado? Sim, pode. Posso voltar a me apaixonar pela pessoa que eu era apaixonado antes? Sim, pode. Como que eu faço isso? Voltando a ter admiração por ela. Como que eu volto a ter admiração por ela? Encontrando nela aquilo que eu admirava antes. Se ela não tem, ela precisa voltar a ter. Ou, como a gente amadurece, a gente começa a admirar outras coisas. Então, pra voltar a ter paixão por uma pessoa, é exatamente assim que eu preciso fazer. O problema é que, às vezes, a pessoa não quer mudar. Ela acha que tá certo e tudo que tá errado. E, às vezes, vocês conversando, vocês conseguem fazer um trabalho. Não sei certamente o que vai ser. E, obviamente, a paixão... Talvez a paixão nem nasça, mas voltando, o amor já tá resolvido. Ou a paixão nasça e depois ela se torna amor, que é o sonho de consumo, né? Fazer aquela imagem que não é real virar algo real e que possa ser pra sempre, tá bom? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos.